Olá pessoal, dessa vez eu vim trazer agora a minha caixa, tá? Na verdade vem a sacola, mas eu coloquei em caixa porque fica melhor pra apresentar no vídeo. Essas compras de agora foram feitas na premia de ontem, tá? Na CS Recife. E eu vim mostrar pra vocês o que eu consegui trazer de lá. Queria ter trazido mais coisas, mas não cabia no meu cartão, também não cabia no bolete, também não tinha dinheiro à vista, então... Fiquei só olhando. Então vamos lá. Essas minhas compras, elas me permitiram entrar no programa Eu Posso Mais, nesse ciclo. E aí vamos lá, ver o que eu comprei, né? Então veio o Guia Mais, eu já anotei aqui a data da minha próxima premia, pra eu saber, já olhei o calendário. O Guia Mais, ele mudou, ele tá menor. Eu gostei muito porque economiza papel, né? Como economizar, momento bióloga. E tem umas novidades aqui, uns lançamentos também, que eu gostei bastante. Veio três guias, tá? Eu podia ter ganho mais guias, mas eu escolhi ganhar sacolas. Então, eu fiquei só com três guias mesmo. E aí tem uns lançamentos, ó. Que vai vir esses três batons, que são Cabernet, Rocha Euforia e Rosa Marcante. São os batons que são mais vendidos, efeito mate. Eles vão vir agora no efeito mate, só que na versão líquida. E tem outras coisas aqui, da revista também. Sacolas, tá? Porque o dia dos namorados tá chegando, então o presente tem que ir bonitinho na sacola. Então eu peguei algumas sacolinhas da Eudora. Essa é a pequena, tá? Ela é a pequenininha, ó. Ideal pra colocar assim, um perfume, um sabonete, um kitzinho de maquiagem também. Comprei esse Brisa de Eudora, que vem em duas unidades, Sedução Musque. Esse Sedução Musque, gente, ele tem um cheirinho de bebê. Muito agradável. O perfume também é muito agradável. E é muito em conta essa caixinha, tá? Ela custa R$13,00. Ela é ótima. Dois sabonetes muito bons, cheirosos. Toda essa linha Brisa é muito boa. Mas eu gosto mais do Sedução Musque e do Provocação de Gengibre. São os dois que eu mais gosto. Não comprei outro porque não tinha. O Gengibre não tinha. E esse daqui acho que era o último, a última caixinha. É uma ótima opção, assim, pra você dar de lembrancinha. Pra você não chegar com a mão abonando também. E você não ter condições de comprar um presente grande. Comprar uma caixinha de sabonete dessa, eu coloco naquela sacolinha. Fica um presente bem legal e acessível. E, pô, sabonete todo mundo usa, né? Então, a dica é essa gente. Desculpa eu tá puxando assim. Eu tô um pouquinho irritada aqui as vias, tá? Consegui comprar esse, gente. Que ele está no bazar. São cinco sabonetes sortidos a florar. Eu não sei porque eles tiraram os sabonetes a florar. Não tem mais. Nem essa caixa com cinco. Nem a caixa com três de usar florar. Eu gostava muito também. Era uma ótima opção. Porque era um preço mais acessível. E você não tem como errar. Você dando um sabonete pra pessoa. E esse daqui tava no bazar. Ah, eu consegui comprar ainda. Mas saiu. Não sei se eles vão mudar a fórmula. Ou saiu de vez. Ou alguma coisa. Mas saiu a pena, né? Eu gostava muito. Sabonete a florar. Desodorante Rolon. Sensual Velvet. Ele tem 48 horas de cuidado ativo. Cinco em um. Esse Sensual Velvet. O cheiro dele é muito bom. Eu confesso, ainda não usei o desodorante. Mas é muito bom. Porque eu sou um pouco cismada com o desodorante. Eu já tive problema na axila. E depois que eu achei um que não me deu problema. Eu fiquei com medo de trocar. Mas depois eu vou experimentar. Esse aqui já é venda, tá? É da Nejinha. Prima. Chegou seu desodorante. Tá bom? Pedi esses dois aqui, ó. Que é o desodorante spray. Carbon. Esse daqui nem é venda, nem é estoque. Esse daqui vai para o campeonato de surf. Que vai ocorrer a quinta mandaré. No dia 4 e 5 agora de junho. E eu vou colocar um... São duas categorias. Local e Open. Então, o primeiro lugar vai ganhar o desodorante. Uma da local e uma da Open. Vai ganhar o desodorante. Laredora. Fabulous Chifon Body Mist. Eu não vou abrir porque ele tá lacrado, tá? Mas é um perfume que é muito em conta o preço em relação à quantidade. Ele é 250ml. Se eu não me engano, ele custa 39 ou é 49. Alguma coisa assim. É um perfume pra você usar ao dia a dia. Tem um cheiro muito bom. É bem agradável. E... Só que assim, ele tem um pouquinho... Um fundo um pouco doce. Então, pra quem não gosta, né? Então, ele tem caminho olfativo. Floral, musque e fabuloso. Esse aqui é de Priscila. Consegui pegar a Priscila. Esse produto aqui, ele veio faltando. Na caixa passada. E aí, eu liguei pra minha assistente de venda. E daí, consegui incorporar nesse minha caixa de agora. Porque veio cobrando na nota, né? Então, tá aqui. Já é venda. Máscara para cílios. Magnífica. Essa aqui, eu comprei pra meu uso. Não assim, exatamente pra meu uso. Mas pra eu trabalhar. Porque ela é a prova d'água. Então... Eu vou usar em noivas, em madrinhas. Tá? Ela é a prova d'água. Ela tá em promoção. Gente, se eu não me engano, ela tá em promoção. Batom Matte Fix. Que ficou faltando na caixa passada também. Mas não tava na nota, não. Realmente tava faltando lá no estoque. Nem passou no pedido. Então, é o Púrpura Maravilhoso. E o Nude Elegante. Vou tirar da caixinha pra vocês verem. Pra quem ainda não usou. Esse é o Nude Elegante. Pra quem ainda não usou. Eu recomendo. Porque ele é muito bom. Ele realmente fica mate. Mas ele não dá aquela... Aquela sensação chata da boca seca. Fica macia. Feito fosse um batom hidratante. Mas ele não transfere. Ele fica sequinho. Esse é o Púrpura. Parece com o que eu tô, né? Mas esse que eu tô é o vinho irresistível. É porque na câmera do notebook não pega bem as cores. Mas esse que eu tô é o vinho irresistível. Parece com esse Púrpura aqui. Esse vinho irresistível ele não é mate. Tá? Então, é que ainda não experimentou o batom líquido Matfix de Eudora. Tá perdendo tempo, hein? Tá perdendo tempo. Gente, eu vendi três kits chique. E vem o chique e a carteirinha, ó. Eu não vou abrir porque tá lacrado, tá? É daqui, gente. Mas tem um... Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Três carteirinhas. Do chique. E três chique. Vendi. Ele tá num preço muito bom, realmente. Eu acho que ele tá por R$ 89,00. E só o perfume é R$ 70,00. Então, a carteirinha sai por R$ 20,00, eu acho, mais ou menos. Pedi também dois lápis jumbo corretivo. Que tava faltando. Ele é muito bom. Eu gosto bastante de usar ele. Eu já usei dois. Eu só queria que tivesse outras cores. Porque eu só tenho duas cores muito claras e uma cor mais ou menos. Então, pele morena. O mais escuro pra minha pele já fica um pouco claro. E imagina pra quem é mais escura. Não tem opção. Então, eu pedi dois. Eu gostaria que se você, Eudora, pudesse fazer, né? A equipe lá da Eudora. Fazer umas cores a mais seria ótimo. Eu acho que ele é R$ 20,00, esse corretivo. Ele é muito bom. Pedi também dois pós. Tá? Já estão vendidos. Eu não estava conseguindo comprar. Não sei por que esse pó vai sair de linha. Ele já tinha saído de linha. Passou um tempão sem vir. E aí voltou com essa versão de pó mate. Ó, ele vem com a esponjinha aqui toda vez suja. Aqui porque não vem proteção aqui. E eu não sei por que que ele vai sair de linha. Começou tirando algumas cores e depois tirou... Essa é a campanha última que ele vai vir. Não sei. Agora saiu de linha, né? Esse aqui é o bege médio e esse outro é o chocolate. O que ele tá tirando? Deixa. Pedi também, ó. Vai tapar agora aqui. Duas plaquinhas da Eudora. Porque a que eu tinha quebrou. Quebraram, né? Tá lá na frente quebrada. Então eu pedi duas. Uma pra repor a quebrada e outra pra colocar na grade do portão. Tava em promoção e também eu aproveitei e comprei duas, né? Gente, tem lançamento também. Sabe o batom marrom que todo mundo pedia e lançou? Que no outro vídeo do vlog eu até tava com ele. Eu pedi 20 batons marromes. Eu acho que essa metade aqui já tá vendida. Tenho a impressão de que pelos pedidos já dá 10. E fica só mais 10. Ó. Do batom marrom. Eu vou abrir um pra vocês verem a cor do batom. Ele é mate, tá? Ele é mate. Ó, menino. Ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Ele dá um efeito meio gótico, sabe? Quando você coloca, fica aquela coisa no vídeo. Meio poderosa. Eu gostei bastante. Então eu pedi 20. Pedi também. Os esmaltes. Esse aqui é o violeta, se eu não me engano. Ó, só aqui. Violeta icônico. Que é esse aqui, ó. Eu pintei na minha unha todas as 5 cores dos esmaltes. Lá na CF. É esse daqui, ó, gente. Esse violeta aqui. Realmente, ele dá muito, muito brilho. Muito brilho. Secou rápido. E ele... Ela colocou duas mãos de esmalte. Mas eu, quando cheguei logo na CF, eu pintei. Eu coloquei só uma nessa, né? E já foi... Já foi a cor. Já ficou a cor. E junto com essas 5 cores de esmalte. Ó, esse é o nude. Nude. O polegar. Esse é o vermelho. Esqueci. Vermelho é alguma coisa. O coral. O violeta. E o rosa. Junto com essas 5 cores aqui. A Eudora lançou 5 batons iguais. Nas mesmas cores. Esse daqui é o violeta. Tá? Ó. Com essa mesma cor aqui. E tem de todas as cores. A única coisa que eu não gostei desse daqui. Desse Lip Deluxe. É que ele não é mate. Ele é brilhoso. Tá todo mundo querendo batom mate. Ninguém quer mais batom brilhoso. Bloss. Essas coisas. E eles fizeram... Ele tem um acabamento como se fosse um verniz. Tá bem brilhoso mesmo. Mas não fica melequento também não. Não fica aquela gosma não. Ele fica mais... Mais homogêneo. Assim, macio. Mas enfim. Não é mate, né? Então se não é mate... Não é mate. Mas ele é lindo. A cor dele é linda. E tem essas 5 cores. Tá? Gente, é isso. A minha caixa acabou. Botei aqui de volta. O esmalte. O esmalte. Os batons marrons. E o violeta. Essa foi a minha caixa. Do meu ciclo 7. Talvez eu coloque mais algum produto. Ou algum pedido. Daqui pro fim do ciclo. Porque esse pedido já foi logo na primeira semana. Pra abrir. Talvez eu coloque pra aproveitar alguns itens que estão em promoção. Principalmente os esmaltes. E qualquer coisa eu trago aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.